Iniciada na última sexta-feira, a greve dos médicos da rede municipal ainda não está afetando o atendimento em alguns postos de saúde. Na unidade do bairro Santo Antônio, apenas dois médicos aderiram à greve. E segundo a equipe do posto, o atendimento está sendo realizado normalmente. Do outro lado da cidade, a situação é a mesma. Apesar da normalidade no atendimento, os pacientes ainda se queixam da falta de estrutura na unidade. Só são exames laboratoriais, simples, de sangue. Exames de decoração, falta medicamento também, o que chega aqui é pouco, quando chega já acaba, falta medicamento. Mais de um ano para a unendoscopia, um eco também. De acordo com o Sindicato dos Médicos de Aracaju, a reivindicação dos servidores diz respeito ao reajuste salarial, implantação da tabela única e esclarecimento da contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviço. Na próxima quinta-feira, os servidores se reunirão para traçar novos encaminhamentos da paralisação.